Olá pessoal, eu sou a Mika. Eu sou a Mandy. Já tá trabalhando já. É, porque hoje o serviço vai ser longo. Ó, eu vou ensinar pra vocês hoje, tá? Nós vamos aqui, a Mandy já tá trabalhando. É, como fazer dois litros de sabonete líquido caseiro, tá bom? É, nós vamos utilizar um sabonete Protex, que a Mandy já tá cortando, ou pode ser raladinho, depende aí do que vocês vão querer. Vai, bicarbonato de sódio, tá bom? E a gente vai usar um liquidificador e primeiramente 500ml de água e depois que a gente vai adicionar o restante. Eu deixei separadinho aqui também uma colher, né, pra ajudar a pegar as coisas. É, uma faca pra eu ajudar a Mandy a cortar, porque a Mandy já tá firme e forte. E também nós vamos utilizar 100ml de shampoo, tá bom? Total de água é dois litros, né? É, no total de água é dois litros, mas a gente começa com só 500ml. É, primeiro passo é pegar aqui o sabonetinho e cortar ele em fatiazinhas, assim, ó. Beirinhas, tá vendo? E é assim que a gente vai cortando. Que no caso seria como se fosse um raladinho. É, como se fosse um raladinho, isso mesmo. Então, bora cortar sabonete. Gente, a gente acabou ralando, porque cortar sem condições, tá? Ficou meio complicado. Então, a gente teve que ralar mesmo, tá? É, agora a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Como que faz pra bater. Aqui está em sabonete, em pedaços e 500ml de aguinha. Deixa que eu coloco que você é desastrada, que é só de cabra. Ó, deu tudo certo, não derrubei, meninas. Uhul! Não, gente, hein? Ah, só que eu vou segurar pra ter certeza. É. Falta. Ó, calma, tem que pôr a tampa. Não esqueçam de pôr a tampa. E lembrando que na hora de bater, não bate tudo de uma vez, pra não criar muita espuma. Então, na hora de bater, ó, tem que fazer assim. Isso. Ó, colherzinha de bicarbonato. Agora, volta a bater de novo. Agora, você pode deixar, é, o tempo um pouquinho mais. Porque ele tem que virar uma, ele vai virar uma baixinha. Vai fazendo aí, amiga. Abre um pouquinho. Aí, a gente abre um pouquinho pra testar a consistência. Ó, tá vendo, ó? Tem que ficar bem assim, ó. Tá vendo, ó? Que bonito. Bem uniforme. Ó, e fica uma pastinha mesmo. Ó, que bonitinho. Ó. Agora, segura aqui. A gente vai colocar 100ml. Ó, pessoal. Agora, a gente vai colocar 100ml do shampoo. Aham, eu deixei pronto aqui, já, 100ml. Como era o último restinho, eu deixei pronto o tanto que tinha aqui de 100ml. Miga, segura esse liquidificador. Meu Deus, meu Deus do céu. Isso aí. Aí, dá uma misturadinha também, ó. Que ele tem que ficar bem consistente. E daí, agora, volta a bater de novo. Tá com vontade de comer isso daqui. Se você bater mais um pouco, ele fica bem nessa consistência dorinha. Parece... Aí, pra... Doce. Doce. Ó. Ele fica bem parecendo o chantilly mesmo. Aí, você coloca mais um pouco de água, em torno de uns 300ml. Aí, mexe. Que é pra ele voltar na consistência mais molinha, pra gente conseguir misturar e dar os 2 litros. E agora, você pode bater normal. E agora, é a grande hora. A gente vai fazer a misturinha pra dar os 2 litros. Ó. Olha essa consistência, gente. Dá bastante. Dá 2 litros mesmo. O ideal é esperar um pouquinho pra passar a espuminha, né? Pra espuminha abaixar. Esse é só, mais ou menos, uns 800ml que eu coloquei da água, tá? Depois, a gente faz a mistura final. A mistura final, a gente vai colocar o restante da água, pra completar os 2 litros. Ó. Tchu, 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 tchu. Eu vou pôr o dedo, porque eu sou curiosa. Não é pra comer, pão. Alguém avisa? Não é pra comer, é buria? Gente, ficou muito sabão mesmo. Ficou ótimo, ó. Tem que pôr mais água, hein? Ainda tem mais um pouquinho de água que a gente vai pôr. Agora sim. Ainda bem que a Mandy lembrou que tinha mais uma garrafinha de água pra pôr, que eu tinha esquecido. Agora ficou bem com textura e consistência de... Sabonete líquido. Sabonete líquido. Nós vamos encher uma garrafinha com o nosso sabonete líquido pra poder mostrar pra vocês. E as meninas tão me zoando, porque eu tô fazendo do jeito mais... Mais legal. Ah, é. Maior legal. Ai, ficou cheiroso. Ó. Por que você tá sujando tudo? Ele funcionou, né? Olha, galera. Gente, fica uma consistência mesmo, ó, de... Sabonete líquido. De sabonete líquido. Meu, ele fica muito cheiroso. Cheiroso, ele tá muito. Muito cheiroso. A gente fez sabonete líquido pra todo mundo. É! É isso aí, pessoal. Não deixem de compartilhar, não deixem de curtir. Mostra pros amiguinhos, pra mulherada. E, gente, o quê? Porque eu gastei dois e pouquinho no Protex. E foi 99 centavos o bicarbonato. E o shampoo eu utilizei, tipo, o restinho que eu já tinha em casa. E a água, né, a gente já tem em casa. Foi super baratinho e rendeu mesmo. Muito. Dois litros de sabonete líquido. É... Dá pra passar tanto pra lavar a mão, dá pra fazer com sabonete comum, pra poder lavar o corpo. É uma beleza. E é isso aí, galera. Beijinho da Mica. Beijinho da Mendes. Beijinho perfumado. Beijinho da Mendes. Beijinho. Beijinho. Beijinho.